A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Pouco a pouco eles foram chegando e no final da manhã a Praça da Sé já estava assim. A 26ª edição da Via Sacra da Criança e do Adolescente levou às ruas da região central da cidade de São Paulo um apelo coletivo por paz. Essa Via Sacra da Criança e do Adolescente já tem muita história aqui na Arquidiocese de São Paulo, resgatando a preocupação que a Igreja e também todos aqueles que se envolvem nos direitos das crianças e do adolescente, é a preocupação do cuidado, do zelo. E esse ano, de modo especial, nós continuamos o trabalho junto à questão da campanha da fraternidade e superação da violência. A passeata obedeceu quatro etapas da Via Cruzes. Em cada parada, uma mensagem. Além de viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ao mesmo tempo, formar e informar crianças e adolescentes apresentando uma proposta de uma cultura de paz num mundo tão violento. Você já pensou que pode salvar o mundo? Eu nunca pensei como eu posso salvar o mundo. Como é que eu vou salvar o mundo? Só eu contra uma gente. Não, nunca pensei. Os ricos cada vez ficam mais ricos, o pobre fica cada vez mais... Aí, como é que a gente vai salvar o mundo? Pode parecer impossível, mas a verdade é que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode contribuir para a construção de um mundo melhor. E quem diz isso é a ONU. A Organização das Nações Unidas lançou o Guia do Preguiçoso para Salvar o Mundo. A publicação lista 42 ações simples, algumas podem ser feitas do sofá de casa, que as pessoas podem incluir no seu cotidiano e fazer toda a diferença. Ter um nome assim um pouco engraçado, um pouco simpático, para fazer entender que salvar o mundo é algo que está ao alcance de todos. Todos com nossas ações, com nosso comportamento, sem precisar ser euros, sem mudar muito nosso comportamento, podemos realmente fazer uma diferença para o planeta. O que é a ONU? O que é a ONU? 120 pessoas presentes, com o número de atividades também que passou das 2 mil atividades autogestionadas, uma presença muito forte, uma expressão muito forte dos povos indígenas, dos povos de religiões de matriz africana, da população negra de forma geral, dos e das artistas, dos povos da juventude, uma série de questões que foi muito valiosa no sentido que mostra que um outro desenvolvimento sim é possível, mas que não será feito sem a participação das pessoas mais pobres, mais invisíveis, mais sem vozes, que são todos os seres públicos que contribuíram e mostraram o quanto é importante valorizar na sociedade a diversidade humana. Universidade do O Brasil Legenda Adriana Zanotto